Música Como eu fosse um mar Quem nessa raça triste Desenvolvesse aos outros pés E como não, e por que não dizer Se o mundo respirava mais Se ela cantava assim Se eu colo como se não fosse o tempo Em que já fosse impróprio Se dançara assim Ela tem burro E enfrentou o mundo Se rodopiando ao som dos vós Música Como eu fosse um mar Se o corpo a rosa triste Iluminava a noite E caminhava assim E como um mar De ver que a madrugada Iluminava a fada do meu Onde vir Passando como nós Som uma criança Que entra na roda E a noite está no frio Ela avançando o som da madrugada Se julgando a mar Se julgando o som dos vós E se julgando o som dos vós Como eu fosse um mar Se deu o corpo a rosa triste Lutava E a noite Iluminava-se E como um mar De ver que a madrugada Iluminava a fada do meu Mantequim Se julgando o som dos vós Que entra na roda E a noite está no frio Ela avançando o som da madrugada Se julgando a mar Se julgando o som dos vós E se julgando o som dos vós E se julgando o som dos vós E se julgando o som dos vós Bate outra vez Com esperanças o meu coração Pois já vai terminando o verão Enfim Volto ao jardim Na certeza que devo chorar Pois bem sei que não vou me soltar Para mim Que enche minhas rosas Mas que bobagem as rosas não falam Simplesmente as rosas ensalam O perfume que roubam de ti Devias ver Para ver os meus olhos tristinhos E quem sabe sonhava meus sonhos Por fim Devias ver Para ver os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhava meus sonhos Por fim Deveias ver Para ver os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhava meus sonhos Por fim Eu daria tudo Que tivesse Para voltar os tempos De criança Eu não sei porquê Que a gente cresce Se não sai da gente Essa lembrança Aos domínios Aos domínios Me sai da matriz Na cidadezinha Onde eu nasci Ai meu Deus Eu era tão feliz No meu pequenino Mira aí Que saudades da professoria Que me ensinou O bem a bar Meu primeiro amor Onde andará Eu igual a toda Meninada Quantas travessuras Que eu sabia Jogo de rodar Pelas calçadas Eu era feliz E não sabia Eu daria tudo Que tivesse Pra voltar Aos tempos De criança Eu não sei Por que Que achei difícil Se não sai Na gente Essa lembrança Aos domingos Missa na matriz Na cidade sim Aonde eu nasci Ai meu Deus Eu era Tão feliz Do meu pequenino Vira aí Do meu pequenino Vira aí Quando penso em você Quando penso em você Fecha os olhos Tem versos tristes Em versos tristes Que invento Nem aquilo a que me entrega Já me traz contentamento Pode ser até amanhã Pode ser até amanhã Ser tão claro Feito o dia Mais nada Mais nada Mais nada do que me diz Não penso em você Sempre visto a mim Quando penso em você Fecho os olhos de saudade Tenho tido muita coisa Menos a felicidade Correm nos meus dedos longos Em versos tristes que inventam Nem aquilo a quem me entrego Já me traz contentamento Pode ser até amanhã Sendo claro feito o dia Mas nada do que me dizem Me faz sentir alegria Eu só queria Pelo marco composto de frambolência Pra cobrir entre os canteiros E eles contei minha tristeza E eu ainda soubemos o canto da tristeza Deixemos de muda, cuidemos da vida E os meus filhos desta morte Ou fez a parecida Mas arrasta o nosso sempre visto a mim São as águas de março E preso verão São promessas divinas E as águas de março E as águas de frango E as águas de frango Vou cantando este samba Para alegrar teu coração E cantando este samba Me sinto mais um garotão Se eu sou um garotão Vem correndo para os meus braços e pão Vem olhar bem nos meus olhos e sorrir Sem machucar meu coração Se eu sou um garotão Vem correndo para os meus braços e pão Vem olhar bem nos meus olhos e sorrir Sem machucar meu coração Só agora eu sinto então O quanto eu gosto de você Sinto mais forte Sem machucar meu coração Se eu sou um garotão Vem correndo para os meus braços e pão Vem olhar bem nos meus olhos e sorrir Sem machucar meu coração Marientendi Certo Último